. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a política estadual de segurança pública, especialmente em relação às condições para a realização do policiamento ostensivo, ponto que abrangerá a adoção da modalidade de policiamento unitário. . Apesar do Comandante, Coronel Neilton Rodrigues, aqui representando o Comando da Polícia Militar, seja muito bem-vindo. Sargento Maico, seja muito bem-vindo. Este é um assunto que tem nos preocupado muito, comandante, porque a gente vem acompanhando, não só eu, como os sindicatos, as associações, o risco que tem sido a atividade policial, não só aqui, não só hoje, mas como sempre. Mas, à medida que o tempo vem passando, a ousadia, a valentia dos criminosos e a violência dos criminosos vem aumentando muito mais, até porque o armamento é diferente, e também, por outro lado, não dizer o próprio enfraquecimento da legislação penal em relação à atuação das Forças de Segurança Pública. Eu primeiro vou aqui relatar, comandante, as denúncias que têm chegado no nosso gabinete em relação às escalas de serviços. Escalas referentes ao mês de maio, com previsão de recurso de rádio de patrulhamento unitário, todas as companhias do 18º BPM em contagem. Aqui o e-mail, inclusive com a cópia das escalas. As escalas estão aqui, companhia do 18º. Um 3C do 18º, com duas patrulhas unitárias. Aqui também as escalas de serviço. Os policiais estão enviando, inclusive, a cópia da escala. 20 de abril, com a ameaça de massacre das escolas, a 12ª RPM lançou o policiamento unitário a pé, na cidade de João Molevade. A ordem foi expressa. É para o policial ficar do lado de fora das escolas para serem vistos. O mais preocupante é que havia escolas em zona quente de criminalidade. Se o policial questionar, o senhor sabe como funciona. Transferências, perseguições e por aí vai. Policiamento unitário na área do 36º BPM Vespasiana e São José da Lapa. Segundo informações aportadas no nosso gabinete, todos os dias é escalado apenas um militar em uma viatura fazendo a função de comandante, motorista e patrulheiro em área de risco de alta periculosidade, como favelas, aglomerados, porta de banco, onde há risco de explosão de caixa eletrônico, pôr de combustível e outros locais com alto índice de criminalidade, inclusive policiais femininas, também são escaladas sozinhas na viatura e na base comunitária. Esses turnos de serviço em policiamento unitário vão até às 23h30, quando encerra o turno da base de segurança comunitária. O militar escalar de serviço de sentinela do quartel acumula as funções de intendente. Olá, pessoal, passando aqui. O militar no serviço de patrulha escolar o faz de forma unitária conduzindo e comandando viatura. O militar escalar de serviço na base comunitária atua de forma unitária e desempenha as funções de motorista da própria viatura, deverá realizar a operação Blitz e abordar no mínimo três pessoas, individualizando-as em relatório a ser encaminhada à Cia-PM. Deverá ainda abordar, entrevistar e cadastrar pessoas em situação de rua que vagueiam pelo centro de Vespasiano, induzindo-os a voltarem para suas regiões de origem. Áreas da 179 Cia, Vespasiano, Quarto Pelotão, São José da Lapa. Ambos pertencentes ao 36º BPM, 3º RPM. E aqui... E aqui nós temos a cabo Cátia Cristina, sentinela e intendente. Aqui a escala. Deixa eu ver aqui. A escala está aqui em minhas mãos. Escala, guarda, 11 de 4 de 2023, a 20 de maio de 2023, 179 Cia, escala de sentinela 36º BPM. Aqui, olha, a escala que eles mandaram aqui, comandante. Cabo Cátia Cristina de Assis Rocha, sentinela. Atenção, por ordem do comandante Cia, assumir a intendência. Bom, acho que não precisa falar para o senhor, mas para quem está nos acompanhando, em tendência ao local onde se guarda armas, munições, algemas, rádios, comunicadores, coletes, tonfa, ou seja, tudo aquilo que é usado na ação policial individual de cada policial militar. Boa tarde, senhor deputado sargento Rodrigues, minhas continências. Sou o militar do 13º BPM, da 18ª Cia, e estou aqui para fazer denúncias que estão acontecendo nesta Cia, no 13º em geral. Aproximadamente 20 dias, a 18ª companhia está lançando patrulhamento unitário voltado para atendimento de ocorrências a rádio patrulhamento, tanto de imediato como posterior. Como o senhor vem acompanhando as redes sociais, policiais sendo lançados neste portfólio, passando por dificuldades das ocorrências, que atinge a integridade física do policial e a falta de supremacia de força. Na própria Cia, um militar passou por dificuldades em uma ocorrência que deparou no patrulhamento, que por pouco não aconteceu coisa pior com o militar. Estão indo ao contrário do que prevê a resolução 4827, de 2019. Aí a resolução. Outra vitalidade é que os policiais desta Cia, da 18ª companhia, estão trabalhando dobrado, sendo caçadas folgas e descansos para atender a demanda administrativa de recursos para lançamento de turno. Senhor deputado, bom dia. Na área do 38º BPM, São João Del Rey, muitos destacamentos se empregam o policial sozinho. Só o senhor terá acesso à escala diária que o senhor irá confirmar a tal afirmação. Eu não precisei nem enviar a escala, porque eu estive em Coronel Xavier Chávez e Rezende Costa. E daqui a pouco nós vamos exibir o vídeo que eu fiz na frente do destacamento da cidade de Coronel Xavier Chávez. Espero que com a audiência pública tal irregularidade seja sanada, pois a segurança do PM vem em primeiro lugar. Não se faça segurança colocando a vida do militar em risco. Senhor deputado, bom dia. No 5º BPM, o policiamento unitário é escancarado. E o pior, não tem efetivo para formar uma guarnição. Aí o CPU empenha o que tem, ou seja, unitária. A desculpa é sempre a mesma, é só pegar dados, a viatura vai e só a escolta de um preso, a unitária vai. É só dano, a unitária vai. Enfim, o policiamento seria preventivo e cada vez mais se torna consolidado no atendimento. E eu já fui determinado pelo CPU a ir para o João XXIII fazer a escolta de preso. O militar que rendi tinha passado a madrugada com o preso. O militar me informou que durante aquela noite a conduzida surtou. Ele pediu apoio e quem o salvou foram os enfermeiros e a data e a data os guardas civis. Mesmo ao alertar o COPOM e o CPU fomos intimidados a cumprir. O senhor é melhor do que ninguém sabe. Eu posso me negar a fazer porque é errado, porém as represárias serão eternas. Boa tarde. Informo ao novo deputado o qual eu sempre votei, uma vez que agem em defesa da classe em relação aos nossos direitos. Aqui em Coromandel, na 98, companhia do quadragés, 6 BPM, 10 IPM, correndo constantemente os militares são escalados em policiamento unitário, correndo sérios riscos na segurança pessoal. Para comprovar, basta requerer os estradas das escalas diárias de janeiro e fevereiro e meses anteriores do sistema Cade Scala, inclusive a Abadia dos Dourados. Destacamente, Coromandel, é escalada uma policial feminina durante o dia na unitária, local em que se necessitar de apoio fica a 24 quilômetros de Coromandel. Boa tarde, senhores, senhor deputado. Informo a vossa excelência qual o senhor... Bom, aqui é a mesma coisa. Vale lembrar que o destacamento de Abadia dos Dourados, subordinado a 98 C, existe uma escala de unitária onde entre os participantes da escala está uma policial feminina. Também o apoio está a 24 quilômetros. É a mesma denúncia. Duas denúncias de remetentes diferentes. Presidente Olegário, também mesma região. Região da... Décima região, se eu não estou equivocado, deixa eu ver se é isso mesmo. Décima é RPM. Inclusive, tem o áudio de reuniões feitas onde nossos comandantes nos ameaçam e dizem que policiamento unitário é previsto e vai ser realizado sim, querendo ou não, e que se não quiser trabalhar sim, vão encontrar para a gente um lugar no Estado onde trabalha. Então, está aí a ameaça. Uma ameaça na minha cidade, na minha região, o que mais está havendo é policiamento unitário. Colocam somente um de manhã de 6 às 14 para escalar 2 à tarde. senhor deputado, boa tarde. Após eu subir, assistir o vídeo publicado por vossa senhoria no Instagram, quero aqui informá-lo que essa modalidade de policiamento no interior do Estado é mato. Estou lotado na 32ª CIA pertencente ao 27. BPM. Aqui em Juiz de Fora, isso é muito comum. Os militares são empregados tanto em viaturas unitárias de policiamento preventivo como nas bases de segurança comunitárias, inclusive FENS. Para quem está acompanhando a TV Assembleia ao vivo, FENS, ele quis dizer, policiais femininas. Estão ficando sozinhas em viaturas unitárias nas condições acima mencionadas. Feminina em Juiz de Fora, mais uma denúncia do 27. Gostaria de informar com a garantia de sigilo que em Juiz de Fora, na 32ª Companhia, do 27º BPM, está sendo escalado policiais femininas em policiamento unitário desde o ano passado, bem como na 173 CIA do 20º BPM de policiamento unitário desde já há cerca de um ano. O que está acontecendo com as bases comunitárias de Montes Claros? Agora é o Montes Claros. É um absurdo. Estão escalando um PM ou uma PFEM sozinha nas bases, sob a alegação de falta de efetivo. Aqui é bom para o seu governador ouvir. Os batalhões, 10º Batalhão e 50º Batalhão. Enquanto tem normas da própria PMMG, instrução 3.03.21-17, proibindo trabalhar menos de quatro PMs, dois na base, mais dois na MP do lado externo. Aqui estão escalando apenas um ou uma. O pior é que não pode nem reclamar, se não é transferido sofrendo represálias. Mais um contraria na própria instrução normativa da PM. Sargento Rodrigues, não sei se enquadra no quesito policiamento unitário, mas tem pelotões que pertencem à companhia da cidade de Viçosa, que insistem em policiamento 24 horas, sendo que não tem efetivo suficiente para tal. Chega certa hora do turno, fica somente um policial aquartelado e o militar que tiver a ocorrência tem que acionar as frações vizinhas para apoio. Se tiver viatura livre, os quartéis não trazem segurança aos militares. Estão colocando em risco a vida militar que fica sozinho. aí, pelotões da cidade lá de Viçosa, subordinada a Viçosa. Ocorrência estava escalada sozinho em uma viatura e o outro coloca sozinho em outra viatura. Ele teve que intervir sozinho, depois que eu cheguei, dois policiais sozinhos, um em cada viatura. E o BO foi todo modificado, ou seja, o REDES, o Registro de Defesa Social, foi todo modificado pelo tenente para não transparecer que estávamos sozinhos em presidente e o Legaro. Até hoje, é escalado polícia unitária lá. Senhor deputado, conforme vídeo postado em suas redes sociais, pedindo para denunciar o emprego de patrulha unitada na PMG, segue a anexa escala de serviços, na qual permanece escalada de forma unitária. Esse formato é muito comum no 14º BPM. E, infelizmente, todos os dias PM possui militares trabalhando de forma unitária, mesmo depois do incidente com o Sargento Carvalho, que nada mudou. O vídeo do Sargento Carvalho será exibido aqui. Como divulgado, policiais vêm trabalhando de forma unitária, como no caso de Ipatinga, onde o Sargento teve dificuldades para conter o cidadão, caso esse, divulgado em redes sociais. Contudo, isto é novidade para os integrantes da Polícia Militar. Já visto no meio policial, emprego e policiamento unitário seja bem comum. Sou militar, trabalho em tal escala e sirvo no 22º BPM. Batalhão que emprega policiais nessa escala há, no mínimo, quatro anos. Então, agora, a denúncia não é só de Ipatinga, agora veio por 22 aqui na capital. Caro senhor deputado, sou moradora da cidade de Cachoeira de Minas, sul de Minas. A informação que na cidade, ao lado, tem esse policiamento também. e ambas as cidades se apoiam quando há ocorrência. Um em cada cidade. Estou lotado na cidade de Bom Jardim de Minas e também trabalho sozinho o dia, durante o dia. E quando estou escalado à noite, raramente é com mais uma. Infelizmente, essa é a realidade de 90% do destacamento. Só para conhecimento, no dia que explodiram o Banco Brasil aqui em Bom Jardim de Minas, o militar estava sozinho de serviço. Boa tarde, senhor deputado. Quinto batalhão, décima companhia, existe patrulha unitária, inclusive as atividades do ProERD e patrulha escolar são unitárias. O detalhe aqui é o seguinte, tendo o militar que se local para as escolas que muitas das vezes são em zona quente de criminalidade, sozinho. Senhor deputado Sargento Rodrigues, na 9ª Cia do 34º BPM, está havendo permanentemente diversas viaturas lançadas no turno de segunda a sexta-feira com apenas um militar escalado. Pedimos, senhor, atenção especial. Na cidade de Guimarães, mais uma da área da 10ª RPM, estou sendo escalado em processamento unitário. Um absurdo o que acontece aqui. Uma cidade com 8 mil habitantes se o policiamento diurno aqui é sempre unitário. Milagre agora. Um para 8 mil. Sobre o patrulhamento unitário, a realidade no destacamento da 21ª Companhia Sede Ponte Nova. Militares estão tirando serviço sozinhos nos destacamentos. Policiais femininos também estão tirando serviço sozinhos nos destacamentos. senhor deputado, infelizmente, mesmo depois do fato ocorrido em Patinga com ampla reprovação por parte dos senhores deputados em Araxá, as escadas com o único militar compondo a viatura policial têm sido corriqueiras. Na cidade, são três setores de policiamento e é comum ter uma viatura com dois militares em um setor A e no setor B, apenas um, e em muitos outros horários, nenhum. No setor C, outro militar sozinho. Como o senhor pode verificar, temos dois problemas graves, falta de efetivo e falta de segurança. O problema do efetivo é tamanho que o batalhão não tem sentinela. Qualquer um entra ou sai lá de qualquer hora. Essa denúncia da sentinela foi constatada pelo próprio deputado que aqui preside a comissão e realmente eu visitei e não tinha nenhum sentinela na frente do 37º batalhão em Araxá. Quem sabe o governador Romeu Zema, que é de Araxá, ele está vendo isso aqui, a cidade dele, policiamento unitário. Boa tarde, senhor deputado. Está tendo policiamento unitário no destacamento do 29º BPM, pós-de-calda, inclusive à noite. Polícia está ficando sozinha em várias cidades, Santa Rita de Caldas e Puiuna, um policial sozinho. às 2 horas da manhã em diante. Outra cidade é em Caldas, polícia sozinho, das 5 às 9 da manhã e das 17 às 21. Peço gentileza o anonimato. Senhor deputado, boa noite. Vi um apostado senhor a respeito da patrulha unitária, informe que na 133 cia do 18º BPM. Essa aqui já tinha sido denunciada antes. Bom dia, senhor deputado. na maioria dos municípios a patrulha unitária é realidade. Um exemplo fácil de se ver são as bases comunitárias que em governador Valadares só fica 1 PM e na maioria das vezes PFEM, base do Pérola, Praça Valdinei, Feira da Paz, São Pedro, são alguns dos locais em que fica fixo e quando não tem base fica viatura com 1 PM em ponto base. Bom, acho que aqui, coronel Neito, acho que deu para o senhor ter uma noção das denúncias que a gente tem recebido das cidades e das denúncias que estão chegando. Mas eu queria agora pedir à assessoria, assessora de imprensa e à assessoria que está operando os nossos vídeos, vamos passar alguns vídeos aqui, um a um, só para a gente relembrar, sargento Maico, o que significa esse policiamento unitário, o quanto ele é, coloca em risco a vida para que a gente possa deixar isso claro, para que a gente não tenha dúvida nenhuma que essa modalidade não pode perdurar na instituição polícia militar. não pode. Eu até entendo, viu, coronel Neito, que, às vezes, dependendo do local, como foi aqui denunciado, se ele está lá dentro de uma escola, numa instituição do Proerd, não vejo problema, confesso que eu não vejo problema. Mas, até no deslocamento, a gente tem que tomar cuidado, porque, dependendo, se ele for deslocar, por exemplo, na cabana do Pai Tomás, onde as denúncias de tráfico são intensas, onde o tráfico está comandando a região, eu vejo que é muito perigoso se ele deslocar sozinho para ir a alguma escola estadual ali dentro, passando pela rua Independência todinha, lugar que eu conheço igual a palma da minha mão, onde eu estudei, inclusive, no bairro Mário de Gertrudes. Se ele subir a Independência para sair lá para o bairro Mário de Gertrudes, e não pela Amazona, ele corre a ser abordado por traficantes e ter a viatura dele tomada e o seu armamento. Se ele tiver uma patrulha unitária, ir atender um PROERTE. Então, o primeiro vídeo é lá de Santa Margarida. Inclusive, eu quero aqui, ontem de ontem, eu estive aqui com o nosso amigo deputado João Leite, que compôs essa comissão aqui conosco por muito tempo, e o deputado João Leite esteve comigo lá em Santa Margarida. O episódio de Santa Margarida, o policial não estava sozinho. mas é mais uma demonstração do que supremacia de força deveria ser clausa pétrea para nós da instituição polícia militar. Por mais que o governo negue, deputado sargento Maico, por mais que o governador negue a abertura do concurso público, jamais os nossos comandantes poderiam colocar a vida em risco dos nossos policiais, porque é o que a gente tem mais valor. O senhor também é operador do direito, o coronel Neilton, acredito também que o major Antônio Rott, que aqui se encontra, também deva ser operador do direito. O maior bem juridicamente tutelado por toda a cabouça que a gente tem chama-se vida. Se a gente não preservar a vida do nosso policial, não dá para preservar a vida nem do outro. Então, esse vídeo de Santa Margarida, 10 de julho de 2017, aqui eu não falo se é governo A ou B, se era governo PT, mas aqui a questão que eu estou colocando aqui não é a questão se foi o governo A ou B, é a questão do mérito, da questão da modalidade do policiamento. Santa Margarida, destacamento, um policial, um cabo, o cabo Marcos, Marcos da Silva, e o vigilante Leonardo José Mendes foram assassinados por criminosos em uma tentativa de assalto a dois bancos em Santa Margarida, na região da Zona da Mata. O policial militar tentou se aproximar do single assaltante. Ele estava com mais um policial que era um recruta, ou seja, um policial recém-informado. Pode rodar o vídeo. matou o policial, matou o policial. matou o policial, oh meu Deus. Matou o policial. 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 Oh meu Deus do céu. Matou o cara, gente. Matou o policial. Socorro, socorro ali, acertou o policial ali. Matou o policial, gente. Corre, Guilherme. Meu Deus do céu. Pode cerrar o vídeo. Pode cerrar. Pode ir. Pode trocar. Pula para o outro e deixa congelado. Acho que não precisávamos nem tercer muito detalhe. Acho que o coronel Neuíto lembra dessa ocorrência. Ele sabe. A Comissão de Segurança Pública se deslocou até a cidade de Santa Margarida. Eles mataram o vigilante do banco. Era uma quadrilha também com a mesma modalidade de crime do novo cangaço. isso aqui é uma demonstração que o policial foi atuar em defesa da sociedade, ele e mais um soldado. Mas me parece que em cima da caminhonete tinham seis bandidos fortemente armados. Mas alguém pode. Eu fui policial militar da ativa durante 15 anos, fui comandante de viatura Rotam, Major Antônio, durante seis anos, aqui, de 88 a 93. A gente pode até... Eu fui patrulheiro tático móvel também. Ele pode até criticar, mas ele se arriscou. Como de fato ele se arriscou. Só que ali é aquela... aquele... aquele dever que é embutido desde o primeiro momento de compromisso com a sociedade, do sacrifício da própria vida. Ele é, se a gente pode dizer assim, ele é... o cabo ali é o chefe de polícia local. É a cidade dele. Então, é muito difícil para um policial, sargento Maico, ver a cidade dele, aqui, a cidade que ele comanda, por menor que seja, ser invadida, e ele não reagir. Para ele, para o sentimento dele de policial, supremacia de força. São José da Safira. Próximo vídeo. Policial de muletas, visitado pelo meu assessor Juarez Gomes, no município São José da Safira, e deparou-se com o sargento Jonatas Barbosa, escalado em policiamento unitário no destacamento da cidade. Por gentileza, roda o vídeo. Eu, 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 deputado, olha o constrangimento, né, a senhora vem procurar aqui, apoio da polícia, eu estou com o sargento aqui, o sargento trabalhando de muleta, de muleta, desarmado, desarmado, sozinho, trabalhando de muleta, né, está dispensado e tudo, aqui não tem tratamento para ele, ficou aleijado do pé, foi um acidente que aconteceu com uma viatura, aí eu estou vendo aqui a senhora aqui procurar ele, ele vai fazer o que aqui? E sozinho desarmado, sozinho, escalado sozinho, aqui São José da Safira, aí, isso é um constrangimento total, para a população, para a polícia militar, né, escalar, o companheiro aqui, lá de, parece que ele é de Valadares, parece não, é de Valadares, precisa de retornar para lá, de ir para lá, para Valadares, para poder fazer o tratamento, ele pertence ao, ao 65, que é o batalhão de Goiães, olha aí, se eu perguntar a senhora aqui, o que que ela quer que faça, polícia desarmada, de muleta, isso é um constrangimento total, né, eu vi a situação dele aqui, já passou outros aqui falando que ia resolver, e não resolveram, pode ser o vídeo. 11 de 2 de 2023, em Patinga, sargento Carvalho, um homem reagiu a uma abordagem policial em Patinga, depois de ver que o militar estava sozinho, o desentendimento iniciou, quando o abordado tentou furar os pneus da viatura, e depois amassou a lateral do carro, ele não conseguiu furar o pneu, porque a faca amassou, ele arranhou a viatura e amassou, quando me viu, empregou fuga, recolhia a faca, pediu apoio na rede de rádio, e seguiu o autor com a viatura, no momento que dei, no momento que dei ordem de parada para ele, ele se virou, viu que era para apenas o militar, e investiu contra mim, contou o sargento Marcilei Carvalho. Pode rodar o vídeo. Põe para dormir, põe para dormir, vagabundo. Bota para dormir, vagabundo safado. Esse eleitor do Lula, menos um eleitor do Lula, vagabundo. Isso. Faz um carinho nele, dá uns carinhos nele aí. Pode, pode encerrar o vídeo. Bom, esse vídeo foi gravado, por um cidadão, do povo, e o reforço, que o policial teve, foi dos civis. graças a Deus, que nós não tivemos um desfecho pior, em desfavor do sargento Carvalho. Civis, vendo a dificuldade do policial, acabou, ajudando. 9 de março de 2023, Coronel Xavier Chaves, em visita ao destacamento da cidade, Coronel Xavier Chaves, o deputado sargento Rodrigues, deparou-se com apenas um militar na unidade, escalada em policiamento unitário. No mesmo dia e horário, na cidade, Resende Costa, que é um pelotão, havia apenas uma policial feminina na sede. Porque o policial, falou, deputado, falei, se eu precisar de apoio, como é que faz? Ah, não, eu peço um apoio em Resende Costa. Mas quem está lá? Tem uma policial feminina lá. Pode rodar o vídeo. Olá, pessoal, passando aqui, na cidade de Coronel Xavier Chaves, ao lado aqui de Resende Costa, perto aqui de Tiradentes, e fui fazer uma visita ao prefeito aqui da cidade. Após a visita, resolvi tomar um café aqui no destacamento de Coronel Xavier Chaves. E, para a minha surpresa desagradável, nós deparamos com policiamento unitário, coisa que não pode existir na Polícia Militar. Nós aprovamos terça-feira na Comissão de Segurança Pública um requerimento para promover uma audiência pública que foi provocada exatamente pelo fato que aconteceu com o nosso sargento da cidade de Patinho. Nós não vamos sossegar. O policial militar não pode trabalhar sozinho. Por quê? Porque nós temos que defender e entender que, ao longo de mais de um século, os oficiais da Polícia Militar defenderam a supremacia de força. E é isso que nós vamos cobrar do comando da Polícia Militar e do governador do Estado. Policiamento unitário não pode existir, porque nós temos que preservar a integridade física e a vida dos nossos combateiros. realizar uma audiência pública para debater a polícia... Pode encerrar o vídeo. Vamos passar aqui o último vídeo. Esse ainda também, anterior, o governo anterior, a gente deparou com um policial militar sozinho aqui, exatamente, na rua Caetésco, rua São Paulo, centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos passar o próximo vídeo aí. Estou estacionado na Caetésco, São Paulo. Sem nenhum policial aqui dentro dela. Eu sei, calma. Viatura do primeiro batalhão da Polícia Militar, estacionada aqui na São Paulo, com Caetés. E aqui aproveitando a visita da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Depois da gente tratar do assunto, lá na Comissão de Segurança presente aqui, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Gustavo Santana. Bom, essa... Logo depois que a gente estava filmando a viatura, me apareceu um soldado, também aí da sexta companhia do primeiro batalhão, que estava realmente um pouco mais distante, mas estava também sozinho. Chegou até preocupado, porque viu a gente fazendo a filmada da viatura, e em seguida me identifiquei para ele, para que ele pudesse tranquilizar. Disse a ele, que era o deputado Sargento Rodrigues, e que o vídeo seria exibido em audiência pública na Assembleia para cobrar do governo do Estado que melhorasse o efetivo. Sargento Maico, passarei a palavra ao Coronel Neilton, depois, vou assurir caso queira falar também. Vamos ouvir o Coronel Neilton, porque é importante a gente ouvir aqui o comando da Polícia Militar. O Coronel Neilton está representando esse ato com o comandante-geral, e espero que ele tenha trazido aqui uma fala mais, umas informações mais, eu diria, animadoras, até porque, Coronel Neilton, a gente sabe que durante dezenas e dezenas de anos, para quem está nos assistindo, os nossos capitães que vão lá fazer o CAO, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, o próprio Major Antônio, foi promovido a Major, fez, e os Majores e Tenentes Coronéis que fazem o SEGESP também fazem em suas monografias defesa, nós temos dezenas e dezenas de defesa de monografia falando dos próprios oficiais da PM, falando sobre a supremacia de força. Então, a supremacia de força em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo, ela é necessária na atividade policial. Então, a gente traz aqui, Coronel Neilton, com muita serenidade, com muita responsabilidade, porque nós exibimos aqui denúncias de Araxá, nós exibimos aqui de policial em Araxá, o batalhão onde é a cidade do governador, não tem sentinela. e eu quero dizer para o senhor o seguinte, não é culpa do tenente que está comandando o pelotão, não é culpa do capitão e do major que estão comandando a companhia, não é culpa do tenente coronel, não é culpa do comandante da região e não é culpa do comandante geral da PM, nem do chefe de Estado-Maior, se não tem o efetivo. que quem autoriza, e é por isso que a gente tem que chamar aqui os integrantes da COFIN, são eles é que barra o pedido de efetivo. O governador não fica nem sabendo, fica no mundo da lua, o mundo da lua, está aparecendo o secretário da Casa Civil aqui, que o André foi lá na entrevista na Record falando um monte de bobagem, um monte de bobagem, e que nós teremos a oportunidade de convocá-lo aqui também. Já que ele quer discutir a questão de regime de recuperação fiscal e salário de polícia, já tem uma data reservada para ele vir aqui também. É mais um que a gente vai trazer aqui. O secretário da Casa Civil, o senhor conhecido como Marcelo Aron. Então, é a COFIN. Então, a responsabilidade de autorizar a contratação eu não vou colocar nos ombros do comando. Mas a responsabilidade por escalar o policial sozinho aí já é do comando. Aí é do sargento, comandante de destacamento, que recebeu a ordem para escalar, porque ele recebe a ordem, do tenente, do capitão, do major, do tenente coronel, que estão lá na ponta da linha. Então, a responsabilidade por fazer a escala e falar coloca sozinho, aí não é do governador, não. Vai lá do Zema, não sabe nem o que é princípio da administração pública. Eu queria tanto perguntar a ele em um debate para ver se ele conhece mesmo o que é princípio da administração pública. Ele não sabe. Ele vai dar entrevista, alguém chega lá e passa uma pequena memória para ele, passa, ele vai lá e fala. Sabe nada da administração pública? Nada. Desafia o governador. Mas é responsabilidade do governador quando um soldado nosso morre que não deu efetivo. Então, quem manda fazer a escala de policiamento unitário é o comando. Quem autoriza a contratação de efetivo é o governador. É a COFIM. É o governador, é a senhora doutora Luísa Barreto, é o senhor Igor Eto, Gustavo Barbosa, é o secretário da Casa, o secretário-geral do Estado, que eu nem me recordo o nome, do novo secretário, porque era o senhor Matheus Simões, o vice-governador. Então, a nossa preocupação, comandante, porque essa solução está na mão e do comando. Mas, deputado, como é que vamos fazer? Não escala. Se não tem efetivo, não escala. E vira para o governo e fala, não tem efetivo, nós não podemos ficar lá, porque nós estamos colocando o nosso policial em risco. Imagine depois dessa audiência, comandante, se acontece qualquer, Deus nos livre guarde, qualquer coisa com uma policial feminina ou uma base dessa aí, num município desse aí. Depois da fala do senhor, eu vou exibir outros dois vídeos. Aí o senhor vai ver o risco que nós estamos correndo. O senhor tem a palavra, fica à disposição do senhor aqui. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, Maicon. Os que estão aqui nos assistindo pelo mundo digital. Eu sempre digo que até o ótimo pode melhorar. E quando a Assembleia traz esse assunto para ser discutido nesse nível, como muito bem colocado pelo deputado, no nível de, eu diria, de tecer raciocínio sobre condições que se colocam em qualquer nível profissional que se tem orquestrado no mundo. E a polícia não é diferente. A polícia é sempre preocupada com estar estudando a atividade dela. O deputado falou aqui sobre o antigo CAO, hoje o SESP, curso de especialização em segurança pública, e o SEGESP, que é o curso Especial de Gestão e Segurança Pública. Mas hoje, deputado, inclusive nas academias, no CHO, no CFO, esses trabalhos monográficos também partem desses princípios de estudos das atividades policiais. E não raramente, e aí eu penso que, inclusive na época do senhor, deve ter trabalhado nesse sentido, nós tínhamos já esse policiamento sendo executado quando tínhamos, às vezes, em cada esquina de Belo Horizonte e um policial de trânsito. Acho que o senhor deve ter atuado dessa maneira. Os tempos hoje são outros, há diferenças. Quando eu olho para o tempo e a maneira como a população e a sociedade foram evoluindo, a instituição também evoluiu com isso. Então, dentro desse princípio, nós temos a DGO, que é a Diretriz Geral de Emprego Operacional da PM, é uma diretriz 30101, essa aqui de 2019, revisada, mas ela vem já de muitos anos. A primeira é de 94, para você ter uma ideia. E aí, à medida que nós vamos evoluindo nos assuntos, nós vamos percebendo as dificuldades e fazendo adequações. Como foi dito, inclusive, em um dos e-mails que chegaram para o senhor, nós temos uma resolução a 4827 de 2019, que cuida do portfólio dos serviços de polícia militar. Esse portfólio traz todos os 33 serviços previstos na atividade policial, que vai de policiamento de meio ambiente, de trânsito rodoviário, de motopatrulhamento, de rádio-patrulhamento, e aí, de base de segurança comunitária, de PROED, nós temos vários serviços. E muitos desses 33 serviços têm a previsão de, em algum momento, o policial estar atuando em condições de poder ser apoiado, mas estando sozinho. Isso é uma realidade. O que nós chamamos de rádio-patrulhamento unitário. E aí, eu vou pegar aqui, tomar a liberdade, fazer a leitura de como esse serviço está previsto na regulamentação da PM. Consiste no policiamento preventivo, com um policial militar em viatura de quatro rodas, precedida de análise criteriosa para a implantação, visando, acima de tudo, a segurança da atuação do policial militar, tendo o propósito de auferir maior segurança objetiva à comunidade, potencializando a ostensividade e apresentando como importante instrumento de ser empregado junto às redes de segurança preventiva, coibindo as ações de possíveis infratores e garantindo a segurança pessoal e patrimonial. Os policiais militares empregados em rádio e patrulhamento unitário devem também cumprir cartão programa e realizar pontos base e contatos comunitários com pessoas que integram seu setor de patrulhamento, moradores e comerciantes. E, no caso de necessidade de atuar repressivamente, ou seja, no atendimento de ocorrência sendo instado, devem sempre pedir apoio aos demais policiamentos lançados nas adjacências de rádio e patrulhamento unitário. É vedado o emprego em áreas de risco, aglomerados, vilas e locais apontados pelo mapeamento criminal de inteligência de segurança pública, como sendo aqueles de enfrentamento à criminalidade violenta e ao tráfico de drogas. O que quer dizer isso para as pessoas que não lidam na questão da segurança pública diariamente entenderem que atividade preventiva feita nessa modalidade de policiamento unitário, ela precede um estudo antecipado para que se coloque o policial militar nessas condições. E isso é fixo, isso é perene à medida em que se tem estudos sendo colocados e avaliados diante da perspectiva do próprio policiamento. Nós lembramos aqui que, eventualmente, inclusive, há esses empregos. Vamos tentar imaginar o seguinte, eu tenho hoje uma patrulha com dois policiais em que um tem uma questão de licença médica. Ele não apresentou para o trabalho por licença médica. O que nós fazemos com esse outro policial que estava previsto de ser lançado em dupla? Não tem condições de ter o acionamento imediato de alguém para substituir aquele que apresentou durante o serviço uma necessidade de ser atendido no médico e aí não estar trabalhando. A partir disso, eu faço essa gestão no nível do que está previsto dentro da nossa resolução. Esses casos trazidos pelo deputado, eu anotei todos, fiz questão aqui, e nós vamos pedir para avaliar caso a caso, se eles estão em conformidade com o que está previsto nessa resolução 4827 e aqueles casos que, por acaso, não estejam colocados dessa maneira, porque nós temos a versão de quem trouxe, mas eu preciso ouvir, apurar do outro lado porque aqui foi colocado dessa maneira e se estava ou não diante do que está previsto no nosso portfólio. Eu gosto muito dos exemplos da atividade policial porque eles trazem para nós uma situação de realidade. Quantas vezes eu desloquei nesses quase 28 anos de polícia fardado no metrô, em ônibus, sozinho, em que fui abordado tendo sido solicitado apoio. E naquela época nem celular tinha, e nós não tínhamos rádio para todos os policiais. E aí nós, dentro da inteligência policial, em um aspecto que nós somos treinados para isso, há quesitos de análise de qual medida adotar naquele momento. Tente imaginar agora, nessa assembleia, alguém entre ali armado, gritando, com a faca, com o revólver, eu estando aqui sozinho, o que eu devo fazer? Então, essas condições da atuação policial, ela é parte de algo que nos coloca o tempo todo a pensar e racionalizar os aspectos da atividade policial, fazendo uma correlação entre supremacia de força, que não é sempre só na quantidade de policial, tem uma questão de equipamento que faz um contraponto, e aí o deputado sabe e conhece muito bem esta realidade, quando eu tenho, às vezes, em um bar, dez pessoas e tenho uma guarnição com dois PMs procedendo à abordagem. Isso é rotina da atividade policial, e a gente não pode fugir dessas realidades. Ah, mas se é um local em que é zona quente de criminalidade, talvez, no análise do tirocínio policial daqueles dois policiais que estão na guarnição, não se procederá àquela abordagem naquele momento. O policial é treinado para fazer análise de cenário e, dependendo da situação, fazer o que a gente chama de solicitação de apoio operacional. Alguns assuntos mais específicos da atividade policial, por saber que essa audiência é vista por muitas pessoas, e aí a gente diz que se a Coca contasse para todo mundo o segredo da Coca-Cola, nós teríamos muita gente fabricando Coca e ela perderia essa exclusividade. Algumas coisas de segurança pública são estratégias colocadas, inclusive, em documentos controlados, em que a gente prefere não dizer por completo, e aí o deputado tem essa consciência de quando isso pode e não pode ser falado, mas que dentro da instituição a gente cuida com muito zelo. O comando tem uma preocupação de que não tenha dúvida que a segurança do policial é o primeiro aspecto que deve ser feito, porque quem não tem segurança tem dificuldade da segurança para o outro. Isso é fato. Se tem algum comandante que acha que é normal colocar o policial em risco, esse comandante está fora do contexto. Ele deixou de pensar a polícia no nível macro. Por quê? Porque é muito ruim, deputado. A gente ir no local, e eu passei por isso algumas vezes, e ter que dar notícia para a família de um militar que teve a vida ceifada em atividade. Daquele de Santa Margarida, por exemplo. É muito triste. E a gente, tendo um nível natural de consciência com o próximo, dos colegas que ombreiam com a gente, seria muito equívoco da instituição colocar de maneira impensada esses policiais em risco, além do que já é natural da polícia de atuação. Agora, essa é uma previsão que está na nossa normativa? É. Ela é fruta de vários estudos e da questão da culturação disso na instituição? É. Eu tenho dados de quantos militares foram agredidos em uma situação de atividade estando unitariamente? Tem. São muitos? Graças a Deus, não. São poucos. Perto da quantidade, eu diria que, pelo profissionalismo e pelo empenho que nós temos, eu diria que o quanto somos treinados faz com que isso diminua. mas é fato que exista. Tanto é que ele está em um portfólio. E, já para finalizar essa primeira participação, nós temos, inclusive, além da questão do rádio, patrulhamento unitário, eu tenho o moto patrulhamento, que, de uma certa maneira, a própria colocação do militar em uma moto, normalmente sozinho, com raridades, eu tenho, dentro de um portfólio previsto, que o militar esteja na garupa de outro, até pelo aspecto do quanto de apetrecho ele carrega em uma moto. Então, isso é algo previsto. Feito estas considerações, nós podemos evoluir para lá atrás, o aspecto do policiamento a pé e também da bike patrulha, que também está no portfólio. O lançamento, o ideal, é que seja sempre mais de dois, que saia três, quatro, cinco, dez. Mas esta é uma realidade em que os 853 municípios de Minas, em algum momento, não terá, diante do que foi colocado aqui e da previsão trazida. Essas são as primeiras considerações, deputado, sobre esse assunto, que é de muito interesse da PM, que cada vez mais a gente consiga ter a supremacia como sendo o foco da atividade policial. indagamos o sargento Michael, se deseja fazer uso da palavra nesse instante. Sargento Michael, aqui representando o Centro Social dos Cabos Soldados. O senhor tem a palavra. Bom dia, sargento Rodrigues. Bom dia. Bom dia, pessoal que nos assiste. Coronel Neíl, senhor major. Coronel, realmente o senhor trouxe aqui, e eu vim lembrando de algumas passagens que aconteciam, principalmente na minha vida. Policiamento motorizado, eu sou bike patrulha também, nós aprendemos sempre a sair com a supremacia de força, isso é real. E eu fazia o policiamento unitário, mas no bairro Fernão Dias. É totalmente diferente de fazer um policiamento unitário no bairro Goiânia, onde nós tivemos vários militares, inclusive o Tenente Freitas, que foi surpreendido com o tiro de um bandido. Então, e vários outros, militares da Rotam que morreram lá também. E, só dica de passagem, minha primeira troca de tiro também foi naquele bairro. Então, é totalmente diferente eu fazer um policiamento tranquilo em um bairro que tem vários militares, que é uma comunidade totalmente ordeira, e eu fazer um policiamento unitário no bairro Goiânia, que existe pessoas ordeiras, mas tem uma meia dúzia ali que não gosta de policiais. E é fato. E a presença do policial naquele local vai incomodar os bandidos, vai incomodar os traficantes e acaba incomodando esse tipo de pessoa. E nós, com um X no peito e nas costas, nós temos esse risco, sim, de estar fazendo esse policiamento lá. No Goiânia, eu estava com outro policial, eu era motorista, nesse dia. e, do nada, do nada, um camarada saiu dando tiro no outro, e a viatura pegou aquilo, caiu no nosso colo. Eu estava na MG5 ali, que ali é a divisa de área com o Sabará. E nós estávamos na orla do bairro Maria Gorete. E, na hora, não tinha outra coisa para fazer. E, graças a Deus, nem eu, nem o meu companheiro tivemos problema. Mas o meu medo naquele momento, aí eu vou voltar no policiamento unitário, foi a minha segurança jurídica. O que era pior? Eu matar aquele cara que estava atirando contra mim e ser preso e perder o emprego e garantir a minha família um futuro? Ou eu simplesmente reprimir aquela injusta agressão naquele momento? Então, é isso que o policial pensa. E o policial, na hora que ele está no policiamento unitário, o uso progressivo da força, ele deixa de existir. infelizmente, ele deixa de existir. Então, esses estudos, eles podem até ter alguma valia. Mas, como o senhor falou, o policiamento do trânsito e um em cada esquina. Em Córdoba, na Argentina, hoje é assim. Mas o policial, eles têm os pontos base, cada um policial sabe onde está. Agora, eu vou fazer um policiamento unitário, que o meu outro companheiro vai estar a três, quatro quilômetros até ele chegar perto de mim, ou uma viatura que não tem também, e a gente tem que falar isso aqui, que nós não temos viatura, nós não temos pessoas. Ele não vai chegar. Então, o policiamento unitário, se eu estiver na esquina e o meu companheiro está na rua de baixo, eu estou mais tranquilo, porque se eu precisar de fazer uma abordagem, eu vou avisar para ele, vem para cá que eu vou fazer uma abordagem. Agora, eu não posso, um exemplo, eu não trouxe o vídeo, mas de São Paulo, vai ser exibido. o camarada está tentando fugir do policial, o policial já travou ele aqui, ele sozinho, e começou a juntar pessoas. Ele não estava em zona de risco, ele estava em um centro comercial, e as pessoas tomaram aquilo como dor, porque a polícia é vista como como demônio. Mas, na hora que está precisando, nós somos os santos, somos os anjos. e ele precisou de fazer disparo. Ele fez dois ou três disparos ali, tentando inibir aquela situação. Agora, se o policial simplesmente larga aquele meliante, não sei qual era a situação jurídica daquele cidadão naquele momento, mas se ele larga e solta, nós vamos relembrar, sargento Rodrigues, o que aconteceu há uns anos atrás de um policial da banda, aqui na Praça 7, estava acontecendo um crime, ele falou, eu sou da banda, não posso agir. Será que é isso que nós vamos passar para a nossa sociedade? Nós não podemos fazer isso. Então, se eu falar outra coisa, deslocamento, eu também cansei de fazer deslocamento, morava no bairro General Carneiro, saía de ônibus, não tinha carro, ia para o Prado, pegava duas condições, ia fardado, e sem arma, só com uma tonfa. Mas eram outros tempos, mas eu vou dizer, ali eu tinha medo. Tinha medo, por quê? Porque se tivesse um assalto a ônibus, como tinha direto ali naquela região, eu tinha que agir. Como algumas vezes, já com o poder da arma, que eu já tinha passado no meu curso, aí eu pude agir. Então, você tem sempre uma estratégia, você está em deslocamento, sua atenção está maior, você senta lá no fundo, e ali é só um trajeto, é diferente de eu estar fazendo um policiamento lá em Santa Luzia, na Avenida Brasília, sozinho, e aí o bandido já está de olho para fazer um assalto em uma daquelas lojas, e eu estou todo dia ali, ele fala assim, eu vou pegar esse cara hoje, ele chama mais dois, três, ele me estuda, eu não tenho tempo de estudá-lo, não, ele vai me estudar, ele vai ver a hora que eu vou no banheiro, ele vai ver a hora que eu vou beber uma água, porque eu sou homem, eu preciso de fazer minhas necessidades. e é nesse momento, coronel, é nesse momento que o bandido vai agir, porque o bandido é esperto. Hoje, nós ligamos a televisão, a televisão ensina a trair, ensina a roubar, ensina a matar, ensina a não ser preso. Está tudo aí para todo mundo, então, nós temos que antecipar a isso. Se nós não nos protegermos, quem vai nos proteger? A outra coisa, nos Estados Unidos é muito interessante, porque lá tem um policiamento unitário, mas o policial, ele pode usar a arma tranquilamente, e ele é aplaudido até por isso. Aqui, se eu usar a arma, eu sou preso. A primeira coisa que acontece, eu sou preso. Nós temos mais medo do homem da capa preta do que do bandido. Nós temos coragem de entrar na favela e fazer o que tiver que fazer, mas, na hora que você pensa, opa, eu não tenho medo da ponta da arma dele, não, eu tenho medo da arma. E isso causa um estresse no homem, e esse estresse entra para dentro do organismo, e isso só vai remoendo, porque todo dia é um estresse. Fora esse, nós temos a questão salarial, nós temos a questão de saúde, nós temos nosso IPSM aí, que nós temos uma dificuldade com ele também. Isso tudo traz para nós, coronel, um estresse, e esse estresse acaba matando o policial. E aí nós entramos em outra esfera, em outra seara. Nós estamos ficando doentes, nós, policiais, estamos ficando doentes. assédio moral, falta de condições de dar uma vida melhor para o filho. Falta de efetivo. Falta de efetivo, porque sobrecarga a minha vida no trabalho. Então, é isso que eu gostaria de fazer, de falar, porque são realidades realmente diferentes. Se eu fizer um policiamento no centro da cidade, com policiais em cada quarteirão, é tranquilo. Agora, eu não posso fazer um policiamento no meio do Ribeirão das Neves, eu não posso fazer um policiamento, vou ver bem mais claro, lá beirando a orla do bairro Goiânia, do bairro Santa Cruz, quantas vezes, quantas vezes, bandidos lá tentaram resgatar da mão de polícia com cinco, seis viaturas. Então, nós temos que pensar justamente nisso. e aí nós trazemos uma, o deputado trouxe uma realidade do interior. Nós temos que pensar o seguinte, temos essa realidade de falta de efetivo? Temos. Então, a culpa realmente não é do comando, eu não tenho que bater no comando por causa disso, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar para o comando que ele também tem que ajudar a cobrar do governo o efetivo, porque esse efetivo está aduentando a nossa tropa. ele deve cobrar do comando porque está trazendo essa doença para a gente. Então, não é só a questão da sobrecarga do policial, mas isso na casa dele. Então, gostaria até que o senhor olhasse isso com os psicólogos, porque muitas das vezes é sobre a sobrecarga do serviço e isso acaba num assédio moral trazendo esse prejuízo para o policial. Traz esse prejuízo não só da vida dele, ah, não, beleza, morreu cinco policiais, um número pequeno, ótimo, e quantos tiveram sequelas psicológicas? Coronel, é difícil demais fazer policiamento, é difícil demais. Vou dar um exemplo do Fernão Dias, do lado do São Marcos, do lado do Fernão Dias, eu fazendo policiamento, dois camaradas fumando maconha, eu passando de viatura, de uma moto, os caras olharam para mim e ainda sopraram, eu fardado. isso é uma afronta à polícia, eu tive que agir e aí o desenrolar ficou para trás, mas eu tive que agir, sabe por quê? Porque eu não ia deixar aquilo acontecer porque eu carrego o símbolo da polícia militar na minha vida, foi ela que me ajudou a cuidar dos meus filhos, então, gostaria de sensibilizar o comandante-geral para ele brigar e exigir o efetivo. O governador já falou que vai ser 10 mil até o final, tudo bem, mas nós estamos precisando. tem a questão dos militares reconvocados, está precisando lá em Santa Maria do Sassuí? Ótimo, então eu tenho vaga para Santa Maria, o militar daqui quiser ir para lá, arruma um benefício para ele ir para lá, mas monta, deixa ele ir, põe o efetivo lá, tem muito policial que quer voltar, mas está impedido por quê? Porque ele quer voltar para o local, fala, eu tenho esses e esses locais e põe o edital, com certeza vão conseguir trazer policiais e vamos brigar pelo efetivo para melhorar. Essa é a minha fala. Obrigado. Agradecemos a fala do Sargento Maico. Sargento Maico também traz aqui uma realidade que nós também constatamos. Eu esperei a sua fala, Sargento Maico, até para a gente fiz algumas anotações aqui com a fala do Coronel Neilton, onde ele fala o deputado já deve ter feito policiamento unitário, sim. 84, 85, 86 e até no meio do ano de 87 enquanto soldado batalhão de trânsito. Numa época completamente diferente. Depois fui transferido para o 5º batalhão, aliás, fui transferido e consegui uma permuta de soldado Boerer, na época o nome do soldado, em que conseguimos, em que eu consegui essa transferência e lá fui, fiz moto-patrulhamento e fui patrulheiro de tático móvel no 5º batalhão. Mas, repito, comandante, era uma época completamente diferente. Nós não tínhamos fuzil AK-47, 5.62, 5.56, nós não tínhamos esse armamento, pistola .9mm, .40, nós não tínhamos esse armamento, nós não tínhamos o avanço do crime. O que a gente tinha, eu era morador do bairro Cabana, o que a gente tinha naquela época de droga era o cara que fumava maconha e que todo mundo passava longe dele porque ele era maconheiro. Então, são tempos completamente diferentes. já quando eu estava na Rotam, já era outra forma. Então, mas o senhor trouxe aqui e eu continuo refutando o portfólio. E eu tenho dito, já disse isso para o comandante-geral da PM, não só para o coronel Piasse. O coronel Piasse, que antecedeu o coronel Rodrigo, era diretor de recursos humanos. O próprio sargento Maico participou de várias reuniões lá no comando em que a gente participou. porque, diferentemente, coronel Ney, eu sou deputado também há mais de 25 anos na instituição, certamente, 28. Então, o senhor conheceu o deputado do primeiro mandato e conhece o deputado do sétimo mandato. Eu não estou aqui na Assembleia no auge da minha maturidade, eu tenho filho de 31 anos, uma filha de 27. E já no sétimo mandato, até pela formação acadêmica, pela experiência, presidindo essa comissão pelo sétimo bienio, ele não está aqui para atacar o comando, não estou aqui sentado nessa cadeira de deputado, estou aqui para defender a instituição de unhas e dentes, a instituição Polícia Militar. Isso independente se o atual comandante-geral, eu tenho boa relação com ele ou não, independe, eu me sinto no dever de defender a instituição. E, nesse momento, eu estou defendendo a instituição, porque a instituição é formada por homens e mulheres. E se nós, Major Antônio, não botar na nossa cabeça que eu não posso colocar o meu policial em risco, quando eu falo o meu policial, o estar subordinado ao tenente, ao capitão, ao major, ao tenente coronel, ao comandante da região, se ele não entender isso, o próprio coronel, eu daqui, colocou claro. Então, ele não entendeu o propósito da instituição. Eu continuo refutando o policiamento unitário. Continuo firmemente refutando. O senhor colocou aqui que, e o senhor leu o item, eu pedi aqui a cartilha do senhor, rádio patrulha unitária. Consiste no policiamento preventivo com um policial militar em viaturas de quatro rodas, de quatro rodas, precedida de análise criteriosa para implantação, visando, acima de tudo, a segurança da atuação do policial militar. E a gente tem assistido a banalização. Bom, mas eu ainda vou aqui deixar o comando aqui numa situação mais confortável. E, muitas vezes, o comando expediu essa orientação, mas o tenente que está lá na cidade, lá na ponta do Estado, lá em Presidente Olegário, como foi citado aqui, que, inclusive, a cidade é governada por um sargento. Na cidade, o prefeito é um sargento que tirou 30 anos de serviço lá. Lá em Presidente Olegário, como foi citado aqui várias vezes, o tenente está lá, acha, não, eu vou escalar sozinho, sem a análise criteriosa. E faz. E o senhor precisa ter dúvida que ele faz. Não, o que faz? Não, aqui o capitão sou eu, eu faço. Então, você, que é policial militar, que está nos assistindo, a própria cartilha da Polícia Militar é de seguinte, análise criteriosa para implantação, visando, acima de tudo, a segurança da atuação do policial militar. Eu vejo, hoje, depois de tantos casos aqui, que eu fiz questão de ler todos os e-mails, citando todas as cidades, inclusive eu estou aqui com um requerimento, não vai ser votado hoje, vai ser votado na próxima reunião, nós não temos coro suficiente. Qual deles? Nós temos aqui, o requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar em Minas Gerais, pedir informações para apresentação dos estudos técnicos que subsidiaram a implementação do policiamento unitário em cada uma das unidades da PMG dos municípios citados na audiência pública desta comissão ocorrida em 16 de junho de 2023. Pelotão, companhia, batalhão, considerando que a adoção da modalidade de policiamento unitário da PMG deve ser precedida de análise criteriosa para a implementação, visando, acima de tudo, a segurança da atuação policial militar. Então, está aqui o requerimento. O requerimento vai ser aprovado, depois ainda vou oficiar o comandante, porque eu estou vendo, nós estamos assistindo, sargento, é a banalização. O exemplo de Vespasiano, nós temos PFEM e base comunitária na boca da favela. Não precisa nem ser muito estudioso sobre o assunto. Eu tenho pós-graduação em criminalidade de segurança pública pela UFMG, mas isso era um campo teórico, não é, comandante? Nós sabemos disso. Eu não precisava ter essa pós-graduação porque eu fiz policiamento. Aí é diferente. eu fiz policiamento como soldado, como cabo, como terceiro sargento, como segundo sargento. Eu sei que eu não posso escalar uma base comunitária lá em Valadares, em determinados bairros, com uma perfeita sozinha. Eu não posso, dependendo da região aqui do 22, escalar também nenhum policial sozinho, porque eu tenho aglomerados aqui, eu tenho favelas aqui em nome, Papagai, Barra de Santa Luz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente coloca em risco. Eu não posso, como é o caso de Santa Margarida, e é o exemplo, aqui citada cidade de Bom Jardim, colocar um policial sozinho lá em Bom Jardim onde o banco foi assaltar de madrugada e o policial estava sozinho. Porque em que pese determinada análise, comandante, olha, a cidade é pequena, ela é calma. e eu disse isso, comandante, enquanto paraninfo do CFS de 2021, aqui na Academia da Polícia Militar, visando os senhores, comandantes de estacamentos que ali estavam formando, porque a ação de polícia, ela pode ser virada de cabeça para baixo em frações de segundo. Pego o caso aqui de, estou tentando lembrar o nome da cidade, perto de Morada Nova de Minas ali, dos dois cabos, Pompel, que foi abordado de madrugada e mataram os dois cabos, dois policiais. Nós temos Salinas que foi acordada num tiroteio. Nós temos Itamonte que as nossas forças policiais se anteciparam. A área de vista está do Rio de São Paulo, onde nove bandidos foram mortos, mas eles iam invadir Itamonte, cedam um pelotão. E quem estava de serviço lá nesse dia? Dois. Estariam dois de madrugada na divisa do Rio de São Paulo. Então, eu poderia citar aqui Bom Jardim, onde o policial fez a denúncia, só tinha um PM de madrugada sozinho, onde a cidade foi invadida pelo novo cangaço. Porque a ação de polícia, ela é diferente de qualquer atividade no mundo. Por isso que eu vou continuar, mesmo com a cartilha fazendo a orientação, que eu continuo defendendo que não haja policiamento unitário. Sabe por quê, comandante? O senhor trouxe a seguinte informação. E são poucos os policiais agredidos estando escalados sozinhos. Informação que o comando tem em seu dado estatístico. Mas se nós perdermos um policial, nós perdemos uma vida. Nós perdemos um pai de família que fez um concurso que quantas e quantas vezes salvou as pessoas, quantas e quantas vezes fez um parto dentro de uma viatura. São dezenas que acontecem no Estado que a mãe não dá conta. Eu sou humilde, não tenho dinheiro, diz que é 190, a viatura chega, um está dirigindo, e o outro está lá atrás fazendo os primeiros cuidados. Quantas e quantas crianças nascem dentro da viatura da PM? Quantas vidas esse cidadão salvou? Eu sei quantos criminosos eu prendi, comandante. Eu sei quantas trocas de tiro eu entrei. Eu tive um patrulheiro com o paraplégio numa troca de tiro dia 14 de março de 93 aqui na favela Ventosa. Então, eu sei o que é isso. Eu vivi. Eu não sou o restante aqui da casa. Os outros 76 deputados não têm a experiência que eu tive, não. Então, eu continuo batendo a tecla. Eu não concordo. E o comando da Polícia Militar tem que reduzir o seu portfólio. A PM foi crescendo, foi crescendo, 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 e achou que ela poderia enfiar as raízes em todos os lugares. Olha, em relação à principal atividade dela é policiamento ostensivo geral. Essa é a principal. É a princípua. É essa. Está devendo. E o coronel Piasse, o chefe do gabinete militar e o chefe do Estado do Maró, o coronel Marcelo, tem que apertar o governo. Porque a responsabilidade de cobrar o efetivo é do comando. Porque, se eu estiver equivocado, o senhor me fala. Quando o comando quer saber qual é a falta de efetivo, ele pede os seus RPMs, que pede os seus comandantes de batalhões, o estudo é feito em cada RPM, esse estudo é levado para o chefe do Estado do Maró, é consolidado o documento e o comandante-geral tem ele em mãos. Aí ele vai saber quantas cidades, quantas pelotões, destacamentos, o que falta. Real. E é ele que bate lá na sala do governador ou da, infelizmente, Cofim e vai pedir, olha, precisamos de tantos mil homens e tantos homens e mulheres na instituição. Comandante, eu refuto com todo o respeito que eu tenho na instituição e o senhor sabe que tem, respeito, amor, não podemos continuar com o policiamento unitário. Não podemos. Porque, pelo que a gente trouxe aqui de denúncia, a análise não está sendo criteriosa. Não está sendo criteriosa. Não está tendo um estudo de análise criteriosa visando a segurança do policial militar lá na ponta da linha. E, quando o senhor fala, ah, mas, de vez em quando a gente vê que dois PMs param a viatura, entram em um bar, tem dez pessoas, e o senhor diz muito bem, a análise do tirocínio policial é dele. Só que, comandante, tem comandantes de batalhões, como aconteceu na denúncia aqui do 34º Batalhão, o documento foi aportado aqui pelo, já tem, isso foi no ano passado, pelo deputado federal Júnior Amaral, em que estava sendo obrigado a fazer X número de abordagem. Esse é um erro clássico. O senhor mesmo disse isso aqui, eu concordo. A análise do tirocínio não é do tenente que fez a escala, não é do capitão, não é do major, não é do tenente coronel. A análise do tirocínio é de quem está na rua, ela é individual, ela não pertence à cabeça do tenente CPU ou de Rotam Comando. É do policial que está na rua. Então, você que é policial militar, que está assistindo à TV Assembleia nesse momento, e aqui não falo como um deputado estranho aos quadros da instituição e que não fez esse policiamento. Falo porque fiz, falo porque sei o que é tirocínio. A abordagem, você não faz número, você não tem que cumprir meta de número de abordagens que o tenente, o capitão, o tenente coronel mandou. Você tem que fazer as abordagens que você, enquanto policial, entender o que deveria abordar, que aquele cidadão era suspeito, que aquele cidadão estava em atitude suspeita, que aquele veículo estava em situação suspeita. O próprio coronel Neilton confirmou aqui o meu entendimento. Não aborde para meta. Meta não faz policiamento do jeito que a gente tem que fazer. Essa é uma premissa que, por exemplo, o batalhão Rotam não cumpriria nunca. Porque o princípio da atividade, o forte da atuação do batalhão Rotam é que ele saia e procure a ocorrência por iniciativa. Iniciativa prevalece o tirocínio policial. Mas eu vou passar aqui, comandante, mais dois vídeos, nós estamos caminhando para o encerramento para ilustrar a nossa fala. Vamos passar aqui o primeiro vídeo de 1º de junho em 2023. Homem rendido desarma PM e atira em dois policiais e foge em São Paulo. Coloca um vídeo para nós, Chimaia. Não, não é esse vídeo, não. Não, esse é o outro vídeo. São dois policiais que estavam sendo abordados. Tem que ter outro vídeo aí. São dois. Ah, é isso aí. Primeiro isso. A viatura está parada do lado esquerdo, ali perto da sombra. Tem um policial lá com o xadrez dela levantado. À direita, tem um policial conversando com dois indivíduos. É a... Olha lá. Ele tenta fugir os dois policiais numa viatura, viatura que chama viatura básica, dois policiais. Está aí as imagens de dois policiais tentando algemar o cidadão. Ele toma a arma do policial e baleia o primeiro. E depois, o outro policial tenta tomar a arma dele e ele atira no outro policial. Aí nós estamos com os dois policiais baleados, caídos ao solo numa abordagem de um indivíduo. Ou seja, como é que nós vamos mandar uma PF e ficar numa base comunitária sozinha? Será que tem alguém esperando alguém chegar lá e render a policial feminina? Render um policial num destacamento? Será que é isso que nós estamos aguardando? Olha outra imagem. Essa aí agora é de 11 de 6 de 2023. PM leva pedradas e garrafadas e é roubada em abordagem de São Paulo. O policial militar teve carregador de arma levado por criminosos enquanto impedia o resgate de suspeito. que ele estava que ele tinha prendido o cidadão. Pode tocar o vídeo. o que ele estava e 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 o que ele estava A CIDADE NO BRASIL 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 para que desencadeia estudo com a máxima urgência para reduzir o número de serviços prestados dentro do portfólio, dos 33 serviços. A PM não suporta essas variáveis de policiamento com o efetivo que ela está. E se nós queremos dar segurança ao nosso policial, se nós queremos, sargento Maico, lembrado aqui pelo senhor, se nós queremos que não haja um adoecimento da saúde, da sobrecarga de trabalho, que evite o assédio moral, porque o assédio moral que aconteceu com a nossa escrivã, Rafaela, que será objeto, e nessa daí, comandante, nós estamos convocando a chefe da Polícia Civil, já estão convocados, o secretário de governo e a secretária de planejamento, porque isso tem tirado vidas. Então, é a cobrança dentro da delegacia, dentro do quartel, pelo serviço, sobrecarga de trabalho, a insistência da cobrança que vira um assédio moral, há um adoecimento físico e psicológico que estão matando os nossos policiais dentro de casa. E os chefes não estão conseguindo enxergar isso como deveriam. Quando eu falo chefe, eu estou falando os comandantes, os chefes de polícia. Não estão conseguindo enxergar isso na dimensão. Ou, se alguns estão enxergando, não estão tomando providências. Então, quando o governador, Romeu Zema, vai à imprensa e fala, vou mandar apurar, ele devia mandar primeiro apurar a responsabilidade dele, porque ele tem sido omisso ao negar o efetivo necessário para as forças de segurança. Então, não adianta abradar no peito e falar, eu sou o governador do Estado, sou o comandante em chefe e não dar os recursos inerentes. Porque, além da sobrecarga de trabalho, além do adoecimento, além do assédio moral, tem os baixos salários. E que o governador faz vista grossa. Mas, para ele, 298% e seus secretários. Para o servidor da segurança pública, até o presente momento, zero. Vou repetir, para o salário do governador, do vice-governador, dos seus secretários, 298%, 151% de aumento real. Para as forças de segurança pública, zero por cento. Então, nós estamos convivendo com um monte, comandante, o senhor estava lá em 97. O senhor já era policial militar em 97, pelo tempo que o senhor tem. Naquela época, o governador Eduardo Zerê deu um aumento para cima e não deu para baixo. Agora, o governador, o primeiro escalão e o resto, que se dane. Então, nós vemos um retrato disso sendo repetido. Só que, agora, de forma muito mais irresponsável ainda. E aí, você vê um secretário de Relações da Casa Civil, o senhor Marcelo Aro, indo ontem em um programa de televisão, dizendo que o problema do regime é que tem que cortar gastos, tem que cortar isso. Isso é igualzinho um pai de família que precisa conter as despesas e despesas. E, quando o jornalista pergunta, inclusive o salário do servidor é, inclusive o aumento dos servidores, isso aumenta os gastos. Então, nós temos que controlar os gastos para enquadrar no regime de operação fiscal. E o cara de pau teve 298% de aumento. Então, é fácil, não é? Você chegar na televisão e falar do restante, e esquecer que o dele está garantido. Passo a palavra ao coronel Neilton para as suas considerações finais, para que a gente possa caminhar para o encerramento. O senhor tem a palavra. Diante disso que foi trazido aqui, reforçando a minha primeira fala, isso é uma resolução, viu, deputado? Não é uma cartilha, não. Uma resolução interna que trata desse nível de organização da PM. O senhor sabe como nós somos, eu diria, organizados. Eu fico muito feliz quando, em um ano, a gente recebe aqui representantes de várias instituições policiais do Brasil e de outros países para olhar para a PM de Minas e dizer que a gente emana doutrina, que a gente tem hoje o menor índice de letalidade policial e também de vitimização policial do país, o que coloca de que os caminhos em que a gente trilha estão direcionados ao acerto e não tenha dúvida de que algum equívoco que pode estar ocorrendo diante dessas denúncias que o senhor trouxe, nós vamos olhar com detalhes, porque a resolução que cuida desse assunto é essa que foi lida aqui e ela tem fundamentação de uma normativa a ser adotada. Se tem alguém em algum local adotando postura diferente, com certeza o comando vai tomar pé disso e vai fazer os ajustes que devem ser feitos. Interessante dizer, já para finalizar, que cada vez mais a gente busca, a gente conta com o senhor, o senhor fez agora há pouco tempo a entrega do kit conforto para os destacamentos, em que o policial militar se vê ali beneficiado por equipamentos do nível de proteção individual e também dizê-lo com a vida profissional dele nos locais que ele labuta, de que a gente possa, inclusive, ampliar com as emendas legislativas que a vossa senhoria detém, de encaminhar para nós, para os efeitos do que a gente tem tratado lá, de equipar o policial cada vez mais com equipamentos que o torne menos arriscado a atividade que já o é. Vai, inclusive, de equipamentos que a gente tem dito mundo afora, que a PM tem, ao longo do tempo, colocado. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos evoluindo a ponto de que, daqui a pouco, cada local que tem um HT, o companheiro saiba que ali tem um policial a 200 metros dele, onde tiver um radiotransmissor em viatura, que saiba que tem uma viatura. Por quê? Porque a segurança do policial para no tirocínio em que vai ser utilizado, tem o reforço o mais rápido possível chegando para que ele esteja em condições de atuar. Então, isso é uma realidade que a gente busca e, à medida em que a gente tenha recursos e condições, isso, não tenha dúvida, é o que o comando quer e que a população que vai ter a sua segurança também olha para a instituição com esse afinco. Que Deus nos abençoe nas nossas decisões e que a gente possa, cada vez mais, contar com as parcerias, com o poder legislativo, com o poder executivo, com o judiciário, fazendo com que a atividade policial se torne menos complicada. Não tenha dúvida. Se não é a mais, é uma das mais diferentes que se tem no nível de organização social. Estamos aqui à disposição para sempre colaborar. Agradecemos as palavras do coronel Neilton Rodrigues, chefe do gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar. Dagamos ao sargento Maico, se deseja fazer alguma consideração final. Ok. A presidência solicita também ao doutor Flávio, consultor da comissão, que com base na resolução 4827 de 2019, Comando-Geral, já que se trata de uma resolução de 2019, e eu vou te passar aqui um exemplar, constitui-se serviço da PMG, o artigo 7º, como variável operacional, tem-se alinhar, Rádio Patrulha Unitária, apresentar um projeto de resolução para sustar os efeitos da resolução aqui, especialmente no ponto Patrulha Unitária, porque eu vou continuar defendendo, viu, comandante, veementemente, que seja extinto. E... Bom que o senhor percebeu aqui que a gente está fazendo um apelo ao Comando-Geral, e o chefe do Estado-Maior, para que diminuam o portfólio de 33 serviços prestados. Nós temos que ter consciência. A Polícia Militar é um gigante, é uma instituição belíssima. E o senhor vai sempre ver, ouvir, assistir e constatar. A minha postura não muda nunca. Polícia Militar de Minas Gerais é a instituição mais sólida que existe nesse Estado. É a instituição que melhor presta serviço. Nada se compara a ela em termos de poder público. Nem Assembleia, nem Poder Judiciário, nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas, nem Defensoria, nenhuma instituição de Estado se iguala à Polícia Militar de Minas Gerais aqui em Minas. Isso é, professor, ter a convicção do respeito do amor, da admiração que nós temos pela instituição. Mas, repito, o policiamento unitário não pode prosperar no portfólio do policiamento. E a instituição só é deste tamanho, ela só tem essa solidez, ela só tem esse reconhecimento porque ela é capaz também de reconhecer quando ela não está indo na direção correta. E, repito, o senhor, a vida de um policial nosso não pode ser colocada em risco. A vida de uma policial feminina numa base comunitária, como foi aqui exemplificada lá em Vespasiano. E eu não quero, viu, comandante? Eu não quero. E aqui falo com o senhor de forma muito serena. Eu não quero ter o desprazer de convocar um comandante de batalhão aqui na comissão por estar insistindo em determinadas escalas. o apelo que eu estou fazendo ao senhor ele está materializado não só aqui na audiência pública, mas em requerimentos que estão sendo produzidos. Então, eu não quero ter o desprazer de convocar aqui o comandante do 36º batalhão e falar, olha, o senhor está continuando, insistindo no policiamento, botando base comunitária aí na boca da favela, colocando a policial em risco até duas horas da manhã, até onze horas da noite. Então, eu não quero ter o desprazer, mas eu tenho esse amor pela instituição, defendo ela aqui de uis e dentes, mas a minha postura não muda. Se necessário for, eu convoco o comandante aqui. E não vai ficar muito bem para ele vir aqui, prestar esclarecimento à comissão de segurança pública insistindo numa tese, porque eu já vou pedir, vou convocar, já falou assim, já trago o estudo, critério, criterioso da análise que o senhor fez em relação ao local. Porque pode-se até ter outro deputado aqui que vai poder ouvir determinadas coisas e não vai ter a dimensão e a compreensão, mas não vai ser esse deputado com a experiência que ele tem de policiamento. Eu queria agradecer muito a presença do coronel Neilton, agradecer a presença aqui do sargento Maico, dizer que o objetivo da audiência pública foi alcançado. Nós esperamos que o coronel Neilton, no momento que for despachar com o comandante-geral da instituição, leve os nossos apelos, faço questão já de deixar inclusive cópia do requerimento com o senhor, para que o senhor entregue em mãos ao comandante-geral os nossos pedidos. Eles passarão pela mesa da Assembleia, os pedidos de providência serão encaminhados pelo presidente da casa, mas é bom que o senhor já leva aqui o próprio conteúdo. O deputado pediu que eu adiantasse aqui para que o senhor possa estudar. E eu espero muito, confio muito que o comandante-geral da instituição, com todo o seu nível estratégico, seu estado maior, possa urgentemente, urgentemente, reduzir o portfólio para que os braços da instituição possam chegar, dando segurança à população, mas, antes de tudo, dando segurança a quem dá segurança, que é o policial militar que está na ponta da linha. Agradecer também quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, agradecer a todos os nossos bravos servidores da segurança pública, lembrando que, dia 19 de junho, a partir das 13 horas, nós teremos aqui na Praça da Assembleia, aqui, de forma democrática, e na Praça da Assembleia, Sargento Marco, uma manifestação de policiais cobrando que o governador Romeu Zema não descumpra a sua palavra por duas vezes, que ele realmente tenha a firmeza, a seriedade que os mineiros sempre tiveram, e cumpra com a sua palavra, com compromisso, e honre o compromisso que ele fez com os servidores da segurança pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do povo presente, do comando da Polícia Militar, do Sargento Maico, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto